Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times aqui do Rio de Janeiro, nos campeonatos que eles estão disputando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão 2018. Nesse meio de semana, como a gente já tinha avisado, como a gente fez no nosso pré-jogo, tem Sul-Americana e Copa do Brasil e tivemos no mesmo horário um jogo da Copa do Brasil e um da Sul-Americana. Tivemos pela Copa do Brasil a derrota do Vasco de 3x0 para o Bahia e foi por, como eu falei, era para o Bahia ter feito em 5 ou 6 em cima do Vasco. O Vasco não jogou bem, uma partida ruim, bem fraca. E tivemos também o jogo do Botafogo. O Botafogo jogou em casa a segunda partida da Copa Sul-Americana pela primeira fase. O Botafogo jogou contra o Aldax Italiano, a primeira partida fora de casa, ganhou de 2x1. E jogou agora em casa a partida de volta contra o mesmo Aldax Italiano. E o Flamengo, e o Flamengo, e o Botafogo, Flamengo é amanhã. E o Botafogo conseguiu seu objetivo, que é passar para a segunda fase. Porém, o Botafogo não ganhou. O Botafogo empatou com o limitadíssimo e fraquíssimo Aldax Italiano. E esse time está brigando para não cair no Campeonato Chileno, que também é um campeonato bem limitado. E esse time está brigando para não cair. Bom, galera, meus amigos, que acompanham aqui o canal Resenha com o Magalhães. O que falar desse jogo? Bom, primeiro, o jogo foi ruim tecnicamente. O jogo tecnicamente muito fraco. O Botafogo não jogou bem. Mas mesmo não jogando bem, o Botafogo teve pelo menos umas 5 chances de fazer o gol. Fez um com o Matheus Fernandes, que o jogo foi 1x1. Fez um com o Matheus Fernandes, mas fora isso, teve pelo menos umas 5 chances. E 3 chances. Pô, você pode perder. Cara a cara com o goleiro. Matheus Fernandes, cara a cara com o goleiro. Chiesa, cara a cara com o goleiro. Pimpom, cara a cara, que só ele o goleiro e perderam o gol. Pô, primeiro tempo, um jogo sonolento, chato. A torceira estava avaliando. O Botafogo, não é querer defender o Botafogo porque o jogo foi ruim. É porque é muito complicado. A diferença técnica do time do Botafogo para esse time do Aldax italiano é uma galáxia, é muito grande. E olha que o time do Botafogo, tecnicamente, a gente sabe que é limitado. Não vai ter que falar em toda hora. A gente sabe que o time do Botafogo é tecnicamente limitado. Mas a disparidade do time do Botafogo para esse time do Aldax italiano não tem nem comparação. Esse time do Aldax, no campeonato carioca, ele ia cair. Que é um time bem fraquinho. Falta a qualidade técnica. Alguns jogadores, mas muito fracos, muito limitados. Quando a gente fala muito fraco e muito limitado, como eu falo de alguns jogadores brasileiros, Paulão, Renê, outros jogadores de outros times aí, porque eles são profissionais do futebol. Se eles fossem amadores, não. Mas como eles são profissionais do futebol, como são profissionais, alguns são fracos. Porque são profissionais. Se fosse uma pelada de rua, final de semana, não. Eles jogariam bem. Seriam até bons jogadores. Mas para o profissional, eles são muito limitados. E esse time do Chile é muito limitado, tecnicamente. Até que hoje esse time do Aldax fez uma boa partida dentro da limitação que esse time tem. O time é muito fraco. Muito fraco. E não é à toa que está quase caindo no campeonato chileno. Por esse motivo, não sei. Eu acho que o Valentim não conseguiu dar motivação para os jogadores do Botafogo. A impressão que eu tive é que os jogadores do Botafogo estavam obrigados. Ninguém queria estar ali. Todo mundo queria estar em casa fazendo outra coisa. Descansando para treinar na quinta-feira. Porque eles sabiam que o time do Aldax é muito limitado. E, não sei, os jogadores vão falar que estavam concentrados. Mas a impressão que dava é que eles não estavam concentrados. O Botafogo iniciou o primeiro tempo esperando para ver o que o Aldax ia fazer. Mas o Aldax não ia fazer nada. Ele não tem competência. Ele não tem jogadores de qualidade para fazer alguma coisa. Eles vão tentar no abafo ali, numa correria. Mas mesmo assim, falta muita qualidade. E o Botafogo ficou naquele século, a Lourenço toca para cá, toca para lá. Mas mesmo assim, teve algumas oportunidades. Não muitas. Alguns chutes. Eles deram chutes também para o Jefferson. Mas um jogo chato, sonolento. A torcida vaiando. A torcida já estava pegando no pé do Olidoso. O Renatinho, no meio de campo ali, não estava conseguindo tocar na bola também. O time do Aldax estava até fazendo uma marcaçãozinha até legal ali no meio. Estava dificultando para o Luiz Fernando. O melhor do Botafogo no jogo todo foi o Matheus Fernandes. Jogou direitinho, foi melhor. Não fez uma grande partida, mas foi melhor. E o Botafogo com sono danado também. Mas tentava, ele tentava acelerar o jogo. Primeiro tempo, realmente não teve quase nada. Não teve quase nada. Teve uma bola aqui, outra. Uma jogada dentro da área. Um bate-rebate. O Botafogo, parece que quando o Aldax acelerava um pouquinho, o Botafogo acelerava também. Conseguia entrar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas o Botafogo faltava inspiração. A impressão que dava é que ele estava sem vontade de jogar mesmo. E não tinha aquela empolgação o time do Botafogo, porque o time é muito limitado. Aí foi para o segundo tempo, o Valentim fez alguma mudança para ver se dava um ânimo. Mas mesmo assim o jogo foi chato, estava indo chato. Melhorou um pouquinho, foi melhor um pouquinho do que o segundo tempo. O Aldax se abriu um pouquinho, botou mais atacante. Porque era tudo ou nada para o Aldax ganhar ou perder, não fazia a menor diferença. Porque o problema do Aldax é o campeonato chileno, né? Que eles estavam na braba lá. Até que saiu o gol. Até que saiu o gol lá do Matheus Fernandes. 1x0 o Botafogo. A partir daí o Aldax se abriu mais um pouquinho. O Botafogo teve três chances. Na boa. Pode se perder. Um jogador profissional que treina a semana inteira. Pode perder um gol daquele. É por isso que eu falo que eles entraram completamente sem vontade. Entraram completamente desconcentrados. As três bolas com o Pimpão, com o Fernandes e com o Kiesa, eles entraram cara a cara. Só ele e o goleiro. Só ele. Não tinha mais ninguém. Eles perderam o gol. Mesmo o Botafogo com a má vontade danada, o Botafogo podia ter goleado esse time. Porque o time é muito fraco. E o Botafogo perderam esses gols. O time do Aldax também perdeu um gol incrível. Que vai lá para aquele canal que tem na Globo lá. Que tem a camiseta. Que ele perdeu um gol. Embaixo do gol. A bola bateu na perna do jogador do Aldax. Subiu. O jogador é atacante. O Aldax foi para cima. Jogou a bola dentro da área. A bola bateu no pé, na canela do jogador. Encobriu o goleiro. Sem goleiro. Sem nada. Encobriu a trave. E perdeu o gol. E depois disso, o Aldax fez um gol. Meio esquisito. Chutou de fora da área. Não sei se bateu alguém. Se não bateu, se desviou. O Jair estava pulando para um lado. Caiu todo torto. A bola entrou no meio do gol. E o Aldax fez o gol. E por incrível que pareça. O Aldax deu um sufoco no final do jogo. O Aldax podia ter feito 2x1 e ter levado para os pênaltis. Ia ser vergonhoso para o Botafogo. Ia ser vergonhoso para o Botafogo. Se o Aldax ganha do Botafogo aqui. Já foi vergonhoso o Botafogo empatar com esse time em casa. O Aldax partiu para dentro. Foi para cima. Chutou bola de fora de área. Cruzou bola dentro da área. O goleiro foi duas vezes para a área para tentar a cabeçada. Poderia ter até feito gol. O Botafogo teve chance de golear. Primeiro tempo teve cabeçada do Carly. Segundo tempo teve essas três chances. O Aldax teve até a chance clara que eu falei. Que o goleiro perdeu. Que o atacante perdeu gol. Debaixo do gol sem goleiro. Poderia ter feito um gol. Depois ter feito outro. Poderia ter feito dois a um. Mas o Botafogo poderia ter feito uns quatro ou cinco. Só fez um. Mas nitidamente foi um jogo na qual o Botafogo... Eles vão falar que não. Os jogadores vão falar que não. Mas eles entraram sem vontade nenhuma. Sem inspiração nenhuma. Entraram com uma... Sei lá, sem pilha. Sei lá, esperando o que o Aldax ia fazer. Se o Botafogo hoje jogasse com um time com mais qualidade. O Botafogo teria sido eliminado. Se o Botafogo pega um time com mais qualidade. O Botafogo tinha sido eliminado. Porém, é lógico. Se o time do Botafogo pegasse um time com mais qualidade. Provavelmente o Botafogo ia entrar mais concentrado. Ia entrar mais ligadão no jogo. Porque realmente, para quem joga bola. Todos vocês que acompanham o canal. Que jogam bola, tem bola no final de semana. Já disputou torneio. Sabe que quando você vai jogar contra um time bom. Ou relativamente bom. Tu entra pilhado para não dar mole. Para não perder a bola. Mas quando tu joga contra um time que tu sabe que é fraco. Pô, bate desânimo. Bate desânimo. Bate. Tu entra. Tu vai para jogar. Mas por mais que o treinador faça uma pré-eleção lá. Ó, o homem é trapilhado. A gente sabe que o time não é isso tudo. Por mais que, de repente, o Valentim falou. Ó, o time deles e assim. Os jogadores sabiam que o time é fraco. E nitidamente, jogadores, na boa. Jogadores podem falar o que quiserem. Mas, eles entraram completamente desconcentrados. Entraram com a certeza que iam fazer um gol a qualquer hora. A hora que ele ia apertar, ia sair o gol. Só que não foi assim. E ainda acabaram tomando sufoco. Na boa, só pelo voto do Botafogo ter empatado com esse Aldax italiano. E ter tomado sufoco no final, pra mim, já é vergonha. Já é vergonha. Porque a diferença técnica do time do Botafogo pra esse time chileno é o universo. É o universo. Mas o Botafogo tem que aprender. O Botafogo tem que aprender. Já foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Fez um jogo apático hoje. Um jogo chato. No segundo tempo foi até um pouquinho melhor. Pô, mas perdeu três gols que não se pode perder. A gente sabe. A gente sabe. O Pimpão não tem toda essa categoria. Ele tentou jogar uma bolinha pra cima. Ele não tem toda essa categoria. Mas ele já fez gols bonitos. O Quieta também não é. Se primou. Pô, mas já fez bastante gol. É um centroavante. O Matheus Fernandes fez gol. Tem uma qualidade melhor do que os dois. Mas não pode perder os gols que eles perderam. Não pode desperdiçar chance assim. Se é melhor, ganha. Se impõe. Se tiver que golear, goleia. Dá a goleada. Pra, pô, pegar moral. Aí o Botafogo faz um jogo chato. Um jogo feio. Tomou sufoco no final do jogo pro time fraco. Aí vai jogar o Campeonato Brasileiro no final de semana. Como é que vai a cabeça dos jogadores? É lógico que vai mudar. Ele deve estar falando internamente. Pô, maluco. A gente deu mole, né, cara? Pô. A gente sabia que o time era fraco. Mas, pô, a gente tinha que ter entrado pilhado. A gente podia ter perdido a vaga. Eu acho que nem nos pênaltis eu perdia a vaga. Porque nos pênaltis, se fosse, o Botafogo ganhava. Mas seria vergonhoso ir nos pênaltis pra esse time. Não desmerecendo ninguém, nem nenhum jogador. Mas no time é limitado. O Botafogo é muito melhor. Muito melhor. Então, meus amigos botafoguenses que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Essa foi a minha análise do Botafogo. Ah, um detalhe. O Botafogo não jogou da mesma maneira que vem jogando sempre. O Botafogo não usou muito os laterais hoje. Estranhamente. Estranhamente o Botafogo não usou muitos laterais e não jogou bem. Pode ter sido esse motivo? Pode, não acredito. O motivo foi mais falta de empolgação, falta de vontade, falta de concentração. Porque realmente, não estou defendendo, não é defesa do Botafogo. Porque ele jogou mal. Mas é complicado você jogar contra um time fraco. É complicado. É complicado você já ter feito o resultado fora de casa, ter ganho na casa dele. E você vem jogar em casa com um time fraco. Pra você manter a concentração, não é muito fácil. Não é. Não é. Mas eles são profissionais. Eles tinham que manter a concentração. Mas a gente sabe que não é. Então o jogo não foi bom. Foi um bom chato. Na verdade, essa quarta-feira não foi boa pros cariocas. Vasco perdeu, mas foi a primeira partida. Segunda partida do Vasco é só depois da Copa. Tem como virar, porque só perdeu de 3x0, que poderia ter perdido de muito mais. E o Botafogo conseguiu o que queria, que era passar pra segunda fase. Agora, na segunda fase, o Botafogo tem que jogar mais. A gente não sabe quem o Botafogo vai pegar. Mas vai entrar os times que estavam na Libertadores. Os times que não se classificaram para as oitavas de final vão entrar. Então são times que vão ter um pouquinho mais de qualidade. E se o Botafogo jogar assim, aí não passa da segunda fase. Não passa. E a gente sabe que hoje é um caso a parte, porque o time é fraco. Mas o Botafogo tem que entrar concentrado em qualquer jogo. E isso foi um erro. E isso foi um erro. Porque o Botafogo, pode falar, mas não entrou concentrado. E se não entrar concentrado com o time mais forte, vai passar vergonha. Vai passar perrengue. E vai ser desclassificado de novo, igual foi na Copa do Brasil. Então, galera, essa foi a minha análise do jogo do Botafogo. Não foi um bom jogo. O Botafogo não jogou bem. Entrou desconcentrado. O time do Odak se é fraco. Mas até fez uma partida boa dentro das limitações dele. Deu sufoco no final. Poderia ter feito o segundo. O Botafogo perdeu três gols, que não se pode perder. Uns dois encabeçados lá em jogado, que poderia ter feito também. Mas três foram escraxados. O jogador não pode perder. Jogo sonolento. E chato. Uma quarta-feira de futebol, para os cariocas, muito ruim. O jogo do Vasco não foi ruim, porque o Bahia jogou muito. O Bahia jogou muito. Aí foi um jogo legal. Mas para os cariocas não foi, porque o Vasco não jogou nada. E o Botafogo não jogou nada. Se o Botafogo jogasse contra o Bahia dessa maneira, ele tinha tomado uma enfiada também, igual o Vasco tomou. Mas, sorte do Botafogo, que jogou com um time super limitado. Bem fraquinho. Está brigando para não cair no Chile. Então, meus amigos, que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Essa foi a minha análise desse jogo fratíssimo do Botafogo. pela primeira fase da Sul-Americana, mas o Botafogo se classificou e está na segunda fase. Agora é aguardar o sorteio que vai ter depois que terminar essa primeira fase da Libertadores. Vamos ver quais são os times que se juntam lá na Sul-Americana. Vai ter o sorteio e vamos ver quem o Botafogo pega. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo do Botafogo. Amanhã tem resenha depois do jogo do Fluminense e Flamengo. Porque amanhã tem Flamengo pela Copa do Brasil e Fluminense pela Sul-Americana. Tomara que os times cariocas não joguem igual os cariocas de hoje. Tomara que o Flamengo e o Fluminense façam uma partida melhor do que Botafogo e Vasco. Porque senão vai ser doloroso. Fluminense joga na altitude e o Flamengo joga em casa. Tomara que façam uma partida boa. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Divulguem o canal aí para chegar aos mil. Um grande abraço. Até mais. Coraçãozinho. Um abraço. Fui. Tchau. Valeu.